Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir É deixar eu me apaixonar Me deixe em paz Eu vou pra Maracanã, eu vou Eu vou de um homem branco, eu vou Eu vou de chapéu, de pata, eu vou Eu vou convidar a Maracanã, eu vou Se a Maracanã não quiser eu vou só Eu vou só Eu vou só Se a Maracanã não quiser eu vou só Eu vou só Eu vou só sem a Maracanã, mas eu vou Se a Maracanã não quiser eu vou só Eu vou só A CIDADE NO BRASIL